Música Jogando no estádio Lacerdão, o Porto recebeu a equipe do Veracruz. O jogo terminou 1 a 1 e após a partida, conversamos com o João Victor do Porto e o Pagé do Veracruz, que falaram sobre o resultado. Infelizmente a gente começou atrás do placar hoje, infelizmente também o momento da gente não é bom, mas graças a Deus a gente teve força para correr atrás, buscar o empate, infelizmente não conseguimos o gol da vitória, mas Deus é bom demais e ainda temos chance de buscar no último jogo, com toda decisão aqui em casa. E você João, um jogador que joga no meio campo e a gente pôde perceber que o jogo hoje principalmente teve muita ligação direta, muito chutão, isso atrapalhava principalmente vocês que estavam atrás do placar. O que era preciso fazer? A gente sabe da dificuldade do gramado, que a bola está muito friva, mas o que fazer para equilibrar mais o jogo, para botar no chão e criar mais oportunidades tão claras? A gente precisa mais de tranquilidade para colocar a bola no chão, como você falou, o campo não ajuda, infelizmente não está ajudando, está seco, está duro, mas isso não pode ser desculpa. A gente, principalmente agora no último jogo, a gente precisa do resultado e para ganhar vai ter que colocar a bola no chão para fazer gol, se Deus quiser, conseguir os três pontos e se classificar. A vaga ainda está em aberto para as duas equipes, houve um empate lá no jogo em Bonito e um empate aqui também para quarta-feira, que é preciso fazer diferente para alcançar o objetivo? Fazer diferente, o que a gente precisa é fazer gols, o que a gente não vem fazendo, a gente tem que fazer os gols, fazer os gols e não tomar lá atrás, infelizmente a gente está sempre correndo atrás do placar, a gente tem que mudar isso, tem que começar ganhando, não deixar os caras fazerem o gol e a gente sair com o resultado positivo. Essa sequência sem vencer, na parte psicológica, atrapalha também o grupo? Atrapalha, atrapalha muito, infelizmente foi, acho que já são cinco jogos, cinco jogos sem vencer, foram quatro derrotas seguidas, acho que esse grupo nunca passou por isso, eu particularmente nunca passei por isso, infelizmente não é um momento bom, mas a gente tem que levantar a cabeça que quarta-feira é final, quarta-feira é final para a gente, nós vamos em busca da classificação, se Deus quiser. E o João Victor, como é a trajetória do futebol? Começou no Porto, veio de outro clube? Conta para a gente de onde você é, sua idade, fica à vontade. Eu sou de Jupi, Pernambuco, aqui no interior, perto de Garaões, tenho 22 anos e comecei aqui no Porto, aí depois saí, tive uma saída para o esporte, passei três anos aqui no Porto, fui para o esporte, passei mais três e agora retornei, profissional. A gente sai um pouco frustrado depois desse empate no final do jogo, porque na minha visão a gente teve as melhores chances de ampliar o placar, mas a gente ainda segue vivo na competição, a gente ainda segue acreditando na classificação e vamos quarta-feira para uma batalha que é muito difícil, mas a gente vai focado, porque o nosso objetivo ainda está em pauta, a gente ainda pode subir. A gente esteve no último jogo, diante da decisão, e a gente viu que mesmo com a derrota o grupo estava muito focado, muito unido, e aquela reunião depois do jogo, a gente via que o grupo está com um espírito muito forte rumo a essa classificação, a Série A1. A gente está fechado desde o início, a gente sabe das dificuldades, dos problemas que a gente vem passando, mas não deixa nada a bater, e não é uma derrota, um empate como foi o de hoje que vai desunir nosso grupo. Não, a gente está muito focado e a gente sabe onde a gente pode chegar, então a gente tem que estar fechado o tempo todo, a gente está acreditando ainda nesse acesso. O outro jogo hoje, decisão e retrô, terminou empate, aqui também empate, então as vagas ainda estão abertas. Vocês vão enfrentar uma equipe que desde o começo, todos falam que é a forte favorita ao acesso. Como é que é encarar esse desafio diante do retrô na arena? A gente tem visto que eles são favoritos, assim como todos aqui são, a gente chegou agora no quadrangular final, e cada jogo é uma final, cada jogo é um ponto decisivo que a gente tem que tirar. Então, quarta-feira não vai ser jogo fácil para o retrô, não vai ser jogo fácil para o Veracruz, mas pode ter certeza que a gente vai entregar tudo que tiver ali em busca do nosso acesso. A gente tem visto que os jogos têm sido equilibrados, mas a gente vai tentar ao máximo vencer, porque essa vitória vai nos dar, quem sabe, a classificação e o acesso. E agora a grande pergunta, você tem o apelido de Pajé, origem indígena, mas a gente está vendo que fisionomicamente aparentemente não tem nenhuma. Conta um pouquinho desse apelido para a gente. Esse apelido é por conta do meu pai, na realidade, que o apelido dele também é Pajé, e quando eu era pequeno eu tinha o cabelo muito escorrido, muito grande, e aí ficou, para chamar Vinícius, Vinícius no campo era muito mais difícil, então Pajé era o nome mais fácil, e como ele é muito conhecido lá na cidade onde a gente mora, na cidade pequena do Cabo, então esse apelido pegou rápido e no começo eu não gostava, acabou ficando pior ainda, mas agora está tranquilo. TV Criativa.com